Olá, tudo bem? No Cooper Pratique de hoje eu vou te mostrar como preparar uma deliciosa quiche de cebola com bacon. Vamos começar? A massa básica para quiches leva os seguintes ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sal, 150 gramas de manteiga gelada, 5 colheres de sopa de água gelada. Então vamos para o modo de preparo? Num bol você vai colocar a farinha de trigo, a manteiga cortada em cubinhos gelada, o sal e a água gelada. Vamos deixar para acrescentar aos poucos, à medida que vai dando ponto da massa. Vamos misturando a farinha de trigo com a manteiga até chegar ao ponto. Vamos fazer até fazer uma farofa. Para agregar melhor a nossa farinha e fazer a farofa, eu coloquei ela na pedra para facilitar. Dica, a manteiga gelada vai deixar a massa de vocês mais crocante. Agora vamos dar o ponto com 1 colher, 2 de água e vamos mexer. Misturar até dar o ponto. Mexemos a nossa massa até o ponto. O ponto dela é esse ponto que solta, que ela não gruda mais. Agora vou levar a nossa massa à geladeira, enrolada em plástico filme por 30 minutos. Agora a nossa massa já descansou por 30 minutos. Vamos esticar entre dois sacos plásticos, que facilita muito a nossa vida. Coloca um saco plástico embaixo, o outro sobre a massa. Já pode achatar ela para facilitar esticar. Agora vamos abrir a nossa massa. Depois da nossa massa já esticada, vamos colocar numa forma de fundo removível, que facilita. Mas se você não tiver, você pode usar um refratário também. Depois da massa já colocada na nossa forma, é só tirar o saco plástico. Agora vamos recortar a massa, deixando a altura suficiente para quiche. Agora com a massa já pronta, vamos furar com um garfo. Isso aqui vai ajudar para que não estufe a massa. Vamos levar ao forno em média 180 graus, até ficar levemente dourada. Enquanto a nossa massa assa, vamos preparar o creme de ovos. Vamos colocar num bol 3 ovos. Pode dar uma leve mexidinha e acrescentar o requeijão, a nata, queijo parmesão, a noz moscada, que é o nosso tempero. Vai dar um sabor especial na nossa quiche. O sal é a gosto, porque o queijo parmesão já tem sal. O modo de preparo é muito simples. É só misturar os ingredientes e já vai estar pronto o nosso recheio. Agora é hora de vermos os ingredientes para o quiche de cebola com bacon. Nós vamos usar 1 kg de cebola fatiada, 150 gramas de bacon cortado em cubos, 2 colheres de sopa de azeite e sal e pimenta a gosto. Eu já deixei a nossa frigideira pré-aquecida. Vou acrescentar o bacon. Agora vamos acrescentar um fiozinho de azeite, para dar um pouquinho mais de sabor e ajudar a fritar o bacon. Vamos fritar ele por uns 3 minutos e reservar. Agora na mesma panela, vamos fritar a cebola, para saborizar com gostinho da nossa panela. Essa cebola já está temperada com sal e pimenta. Agora vamos deixar a cebola fritar. Vai levar uns 20 minutos de fritura, até ela estar bem reduzida. Agora a nossa cebola já chegou ao ponto que a gente queria. E vamos acrescentar então nela aquele bacon já reservado. Só misturar e está pronto essa parte. E já vamos partir para a montagem. A nossa massa já está assada. Agora vamos acrescentar o nosso recheio cebola com bacon. É só distribuir. Agora vamos acrescentar o nosso creme de ovos. É só distribuir sobre o nosso recheio. Está pronta a nossa quiche para ir para o forno. Vamos colocar no forno em 180 graus. Assar até ela ficar dourada. Ficou pronta a nossa quiche. Agora vamos desenformá-la? Vamos decorar. Fazer uma decoração para ela ficar mais alegre. Uma folhinha de manjericão para dar um toque, um verdinho nela. E pronto. Olha só que linda ficou a nossa quiche. Com essa massa básica e o creme de ovos, você pode fazer outros recheios. Como camarão, brócolis, alho poró. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.